Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. O nosso muito bom dia, boa tarde, boa noite a você que acompanha o Tele Brasil Notícias na programação da TV Sinec. E eu quero agradecer também você de todo o Brasil, como do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, que compõe a rede da TV Sinec, mas que está também atento à sua programação. Quero agradecer também a você que está acompanhando sempre de perto as nossas informações. Quer da semana passada, quer desta semana. E vamos agora chamar as principais manchetes de hoje. Projeto resgatou 15 mil alunos da evasão escolar. SUS oferece tratamento alternativo à medicina tradicional. CPI da Fake News. Houve especialistas em checagem de publicações. Lançada a campanha de incentivo ao voluntário. E saiba como lidar com o zumbido no ouvido. Essas e outras manchetes em um minuto. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato. Há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229 1186. Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos servindo o melhor peixe do Amazonas. Venha saborear nosso pacu com pirão, tambaqui com batatas sotê, araúanã com batatas do Plínio. Tudo acompanhado da cachaça de jambu de Belém do Pará. Bar do Plínio, Rua Bernardino Fanganiello, 458 na Casa Verde. Reservas 3857-0999. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Finalmente estamos no mês de dezembro. É um mês onde você programa suas férias ou vai fazer viagem de turismo. Mas o que eu queria comentar é que o governo federal, ele extinguiu a Embratur e criou um novo órgão de promoção de turismo. Exatamente. Então essas mudanças na Embratur, ela deixou de existir e será substituída então pela nova agência brasileira de promoção internacional do turismo. Acompanhe porque tem informações bastante útil para você que vai viajar e também para você que é empresário do ramo de turismo. Uma medida provisória chamada de A Hora do Turismo foi publicada na edição do Diário Oficial da União. E o objetivo do governo com a SMP é desenvolver o setor que é importante na economia, na geração de emprego e renda. Uma das novidades dessa medida é que a Embratur vai passar a ser um serviço social autônomo como SESI, SESC, SENAI e vai se chamar a partir de agora, como você disse, Agência Brasileira de Promoção Internacional. Essa entidade sem fins lucrativos vai planejar, vai implementar ações de promoção comercial de destinos turísticos brasileiros no exterior em cooperação com a administração pública federal. De autarquia para agência, a Embratur ganhou novo status, uma mudança que não vai mexer apenas com o nome da instituição. A gente vai sim ter agora o respaldo financeiro para entrar nessa briga de cachorro grande, que é a briga pelo turista internacional. A nova Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo será subordinada ao Ministério do Turismo, mas terá orçamento próprio. O recurso será de 15,75% do adicional da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico, SID, valor que antes era destinado ao Sistema S. Com isso, o orçamento da Embratur passará de US$ 8 milhões para US$ 120 milhões por ano. A medida provisória também diminui de 25% para 7,9% a partir de janeiro de 2020, o valor do imposto de renda sobre remessas para o exterior, cobrado na venda de pacotes de viagens para fora do país e de passagens aéreas. A gente corrige aí o que poderia virar uma catástrofe para o setor de agenciamento e operação, que seria o pagamento de 25% de imposto de renda em todas as remessas para pagamentos turísticos fora do país. Outro ponto da MP reduz a alíquota do imposto sobre leasing das aeronaves e motores de aviões e acaba com a cobrança do ECAD pelos direitos autorais de músicas tocadas nos quartos de hotéis e cabines de navios. As medidas têm como objetivo manter e gerar empregos, ampliar o número de voos no Brasil e tornar o turismo interno mais barato para o consumidor. O governo também pretende dobrar o número de turistas estrangeiros que visitam o Brasil, dos atuais 6 milhões para 12 milhões, e aumentar o número de turistas brasileiros que viajam pelo país, de 60 milhões para 100 milhões até 2020, de 60 milhões para 100 milhões até 2022. Nós precisamos de reduzir o custo do Brasil. Viajar no Brasil ainda não é tão barato. E essa medida provisória, bem como outras ações que temos tomado, exatamente visando a redução do custo do Brasil. Bom, vamos falar agora sobre educação. Educação onde envolve o jovem. Nós sabemos que muitos estados estão com problemas na questão de frequência o ano inteiro às aulas. A evasão tem acontecido em grandes números. Por exemplo, o projeto resgatou 15 mil alunos da evasão escolar em 2019 em Minas. São essas ações que são necessárias por parte, tanto das prefeituras, do governo federal, e você que é professor, para que possa manter uma sala completa ou repleta de alunos, ou com alunos suficiente, e para que eles possam aproveitar esse ano de estudo, adquirir o conhecimento e realmente passar a graduação do ano seguinte com as informações e com o conhecimento. Em Minas Gerais, um programa da Secretaria de Educação tem trazido a volta às aulas de adolescentes que já não tinham mais esperança de concluir o ensino médio. Exatamente, antes de começar a fase do adolescente, os professores resolveram ir à luta fazendo o quê? Fazendo a busca ativa dos alunos que pretendiam deixar a escola lá naquela época. Esse é um momento clássico da vida em sala de aula. Ultimamente, tem sido difícil preencher o diário de classe. Lucas ficou sem responder presente para o professor por três semanas seguidas. Um princípio de depressão roubou o ânimo de terminar o último ano do ensino médio. Fiquei muito triste em casa, não conseguia sair para nada, nem para aniversários, festas, nem mesmo para vir para a escola. Fiquei muito tempo sem vir, sem ter animação de sair de casa, levantar da cama para vir para a escola. É hora do intervalo e o pátio está cheio. Mas essa imagem esconde um dado preocupante. Minas Gerais foi o único estado brasileiro que teve aumento da evasão escolar nos últimos quatro anos. Cerca de 82 mil alunos, a partir do sexto ano, não têm frequência regular aqui no estado. Sinal de alerta para a Secretaria Estadual de Educação. A pasta mobilizou diretores para fazer uma busca ativa com alunos que faltam mais de cinco dias consecutivos ou dez alternados. A iniciativa já trouxe de volta para as escolas 15 mil alunos neste ano. Aqui no Arida Franca é uma escola que tinham 102 alunos infrequentes e com a busca ativa nós trouxemos 52 alunos de volta. É um trabalho de aproximação e convencimento. O diretor ocupa parte do tempo para ouvir pais e alunos, seja em casa ou por telefone. Ligar para a casa do aluno, entrar em contato com o colega, mandar recado, mandar carta para a casa do aluno e, por fim, se for necessário, até ir na casa do aluno para tentar buscar ele de volta. 74% dos alunos infrequentes são do ensino médio, justamente a etapa em que o jovem decide a carreira profissional. Para esta doutora em educação, a busca ativa é importante. Só que mais do que resgatar, é preciso manter. Porque se ele volta na perspectiva de que, ok, então tá bom, agora as coisas vão melhorar, as coisas vão, mas não melhoram, né? E ele continua sem perspectiva de futuro, ele continua com um trabalho que não permite a ele chegar no horário na escola, não permite a ele estudar durante o dia, porque a escola não é só vai na escola e pronto, acabou, né? Tem um momento em que você precisa estudar. Se ele continua sem a possibilidade do transporte escolar, sem a possibilidade da existência de vagas nas escolas, se ele continua com uma escola que não o motiva da perspectiva curricular, da perspectiva metodológica, então ele vai sair novamente. Você tem que escutar o aluno. O aluno tem que se sentir em casa quando ele está na escola. Então, acho que é o seu primeiro passo. O outro é desenvolvermos projetos de protagonismo do jovem, onde o jovem aqui se sinta valorizado e se sinta útil dentro da escola e que ele entenda que esse espaço é um espaço de... E agora vamos falar da questão jurídica. O Tele Brasil Notícias, você sabe que nós apresentamos ele para você todas as sextas-feiras, né? E também as terças-feiras, né? E hoje, por exemplo, às 13 horas desta sexta-feira, é onde nós estamos gravando o jornal, até para você ter conhecimento. E ele é exibido também na terça-feira, às 17 horas. Bom, agora na questão de justiça. Usar música em programa de TV, será que dá direito de incluí-la num CD? Essa questão foi discutida. Os direitos dos intérpretes e do produtor fonográfico são conexos ao direito do autor. Porém, conservam sua autonomia por decorrerem de atos de criação distintos e mais ainda, que vinculados intrinsecamente à obra natural ou autoral. Dessa forma, para cada nova utilização desta interpretação, o que é necessário? É necessário a autorização expressa do intérprete musical e também, além disso, um conhecimento dos aspectos legais de utilização. Para os ministros da terceira turma do STJ, a autorização para a emissora de TV usar música em programa não dá direito a incluí-la em CD. O Sítio do Pica-Pau Amarelo é uma história infantil da literatura brasileira. Ela foi escrita por Monteiro Lobato. A obra fez tanto sucesso que foi parar na televisão. A intérprete de uma música que foi utilizada em um programa procurou a justiça alegando violação dos direitos porque a emissora de TV gravou um CD com a canção. A música Liemi, a Liemília, foi gravada por uma professora de canto e a aluna dela a pedido de uma produtora. A emissora foi condenada em primeira e segunda instâncias sob o fundamento de que não era possível confundir a autorização dada para o uso da música no programa com a permissão para sua inclusão em novo material, no caso, o CD. Para o relator, ministro Marco Aurélio Belize, a mesma música, por conter a interpretação da autora da ação, também se sujeita à esfera do direito exclusivo da intérprete, que pode autorizar ou proibir a reprodução. Com isso, os ministros da terceira turma concluíram que a emissora, ao pretender utilizar a música para outra finalidade, precisaria da autorização expressa da artista, o que não ocorreu no caso. Tele Brasil Notícias E vamos aos nossos comerciais e veja a seguir, como lidar com aquele zumbido no ouvido, restaurante flutuante existe, e indenização de danos morais à criança que tomou iorgute com inseto. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos servindo o melhor peixe do Amazonas. Venha saborear nosso pacu com pirão, tambaqui com batatas sotê, araúanã com batatas do Plínio. Tudo acompanhado da cachaça de jambu de Belém do Pará. Bar do Plínio, Rua Bernardino Fanganiello, 458 na Casa Verde, reservas 3857-0999. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias, estamos de volta. E lembrando que o Bar do Plínio atende você diariamente, oferecendo, além daquele peixe gostoso, como você viu aí no comercial, ele tem também cachaças de todo o Brasil e outras, é, quartas de sábado tem aquela feijoada muito gostosa, lá na Rua Bernardino Fanganiello, 458 na Casa Verde. Dê um pulinho lá, vai experimentar, porque olha, uma equipe Nota 10 vai te atender bem. Bom, vamos falar agora sobre a nossa saúde, né? A gente que já tem um pouquinho de anos de vivência, de vez em quando escuta na cabeça um zumbido, né? Um negócio esquisito. Como é que nós podemos lidar com essa circunstância? Porque, primeira coisa, você sabe o que é esse zumbido que aparece no ouvido? É um barulho, será que imaginário? Que nós escutamos? Mas, tem causa médica aparente para isso? Ou não? Imagine esse barulhinho enjoado o tempo inteiro na cabeça, como se fosse um pernilongo voando dentro do ouvido. Marcelo ouvia esses sons, só que eram passageiros, mas de 2017 para cá, o zumbido se tornou permanente. Procurei um otorrino, né? Ele fez todos os testes possíveis, detectou que eu não tinha tido nenhuma perda de audição, né? Fez audiometria, uma série de testes, e não detectou nada de anormal, assim. É como se o zumbido existisse só para mim. O zumbido é um sintoma que não chega a ser uma doença. É como se fosse uma ilusão auditiva que não está relacionada a nenhuma fonte externa. Tem gente que escuta o som de uma cigarra, de um tambor, de má, uma pulsação. Então, jovens e crianças também podem ter, mas os idosos são mais atingidos por causa da perda auditiva decorrente da idade. Alguns fatores ajudam na prevenção do zumbido. Segundo especialistas, além de hábitos saudáveis, como alimentação e exercícios físicos, não usar cotonetes e nem deixar a água cair dentro do ouvido. E tem que tomar cuidado também com esse equipamento aqui, os fones. Fone de ouvido. Esse equipamento aqui, os fones. Fone de ouvido tem que tomar muito cuidado. Hoje em dia, muitos jovens usam fone de ouvido diariamente. E assim, o ideal seria no máximo uma hora por dia usando fone de ouvido. E um volume não muito intenso, porque existe a perda auditiva induzida por ruído. E a perda auditiva induzida por ruído pode levar ao zumbido. Quando esse barulho se torna permanente, a dica é aprender a conviver com ele. Eu conheci muitas pessoas que vivem angustiadas com esse zumbido, que não conseguem viver, que são amarguradas, que só acham que só vão ser felizes depois que terminar com esse problema. Como eu conheci muita gente que, olha, eu tenho isso há 10, 15, 20, 30 anos e não melhorou, eu resolvi trabalhar a minha aceitação. Bom, vamos falar agora de restaurante. Restaurante flutuante. Já ouviu falar? É, atraem moradores e turistas. Sabe aonde? Lá no Rio de Manaus. Exatamente. Nossa, boa tarde ao pessoal de Manaus aí também. E olha, no interior da Amazônia, o rio Tarumã-Açu é conhecido como local ideal para descanso e lazer da população. Mas nos últimos tempos também ganhou uma forma, uma característica bastante diferente de negócio. Essa mudança tem a ver com a iniciativa de uma empresária paulista, a Ana Maria, que enxergou a questão dos flutuantes, um bom lugar para difundir a gastronomia naquela região. O rio é o Tarumã-Açu, cenário perfeito para um dia de lazer. Nas águas escuras do rio, que fica no extremo oeste de Manaus, centenas de pessoas se reúnem nos fins de semana. Tem sido assim nos últimos anos. O manauara e o turista pegaram gosto por esse pedacinho de sossego. Ponto de equilíbrio, paz, sossego, sem poluição, sem nada. Muito diferente de São Paulo, né? E nos últimos anos, cresceu a presença de casas flutuantes na região, que servem de ponto de encontro para moradores de Manaus e turistas. Mas a ideia de transformar essa região do Tarumã em um ponto turístico não é recente. Imagina só isso aqui, 30 anos atrás. Quem vive aqui diz que dificilmente até embarcações passavam por aqui. Mas uma empresária lá de São Paulo, do ramo de postos de combustíveis, resolveu mudar de vida. Vendeu o que tinha lá para apostar na Amazônia. E construiu um dos primeiros restaurantes sobre as águas aqui dessa região. Esse é o flutuante Peixe Boi. Para chegar aqui, é preciso fazer uma rápida travessia de menos de 5 minutos em pequenas embarcações como essa. Um local aconchegante, onde vive uma mulher corajosa. Filha de imigrantes italianos, Ana Maria Scunha Milho era empresária em São Paulo. Eu tinha postos de gasolina, trabalhava nessa área e também eu era intérprete italiano e francês. Trabalhava em congressos, eventos. Quando Ana Maria veio visitar Manaus em 1988, ficou apaixonada pelo que viu. No ano seguinte, ela comprou um flutuante no Tarumã, só para ter um lugar onde ficar durante os passeios na Amazônia. Mas, por ser uma das poucas construções na localidade, Ana Maria começou a ser questionada se o flutuante era um comércio. Pediram para fritar peixe, que eu nem conhecia os peixes da região. Como eu já falei, eu só conhecia sardinha em lata, que era sardinha, era só conhecida em lata. Acreditem, pode até parecer que foi combinado, mas não foi. Durante a dona Ana Maria falar sobre o seu primeiro cliente, uma lancha atraca no flutuante. Quem chega é o seu Antonino Oliveira, que é contador. Ele é o primeiro cliente desse flutuante. Há 30 anos, você passava por aqui numa lanchinha pescando, diz a dona Ana. Era isso mesmo? Isso. E aí, o que você perguntou para ela? A gente se aproximou lá e falou assim, escuta, senhora, aí é um bar por acaso? Ela falou assim, não, aqui não é um bar não. Ela falou assim, mas minha senhora, a senhora faz o que? Ela falou assim, não, eu não dei para cá. Foi a dona Ana, não é a Ana, né? O flutuante na Amazônia começou a dar certo e Ana Maria deixou os postos de combustíveis para trás e veio de vez para o Tarumã, em busca de liberdade, vento no rosto e a paisagem. Tele Brasil Notícias Bom, agora é o momento de, no Tele Brasil Notícias, nós falarmos aí sobre a questão do STJ que manteve a indenização de danos morais à criança que tomou iorgute com inseto. Então, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação em danos morais imposta a uma fabricante de iorgute, depois que a consumidora de 4 anos, 4 anos de idade, né? Ingeriu parte do produto contaminado pela presença de um inseto na embalagem. O colegiado reafirmou a jurisprudência segundo o qual os danos morais são devidos em razão da ofensa aos direitos à alimentação adequada e, inclusive, com a questão dos princípios da dignidade da pessoa humana envolvida, né? É o corolário, né, do direito humano da pessoa. Esses são termos jurídicos, mas vamos acompanhar a matéria até para entender o que aconteceu. Básica de lavar as mãos antes de consumir um alimento, nem sempre resolve quando o problema já está dentro do produto. Em São Paulo, por exemplo, uma criança de 4 anos tomou um iogurte com um inseto dentro. Ela não o ingeriu, mas o alimento estava contaminado. A família procurou a justiça e a empresa foi condenada a pagar 5 mil reais de indenização por danos morais. Ao recorrer da decisão ao STJ, a empresa alegou que não estava demonstrado o nexo de causalidade entre o defeito do produto e o suposto dano moral experimentado pela consumidora. A relatora do processo, ministra Nancy Andrigue, explicou que a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que há dano moral na hipótese em que o produto alimentício é consumido, ainda que parcialmente, em condições impróprias, especialmente quando apresenta situação de insalubridade, oferecendo risco à saúde ou à integridade física. Ainda segundo a ministra, a criança foi exposta a grave risco, o que caracteriza defeito do produto e confirma o dano moral. Este nutricionista explica que existe três tipos de contaminação, física, química e biológica. A física acontece quando algum objeto ou inseto é encontrado dentro do alimento. A química, quando o produto é afetado por algum produto químico e a biológica, que é a contaminação por bactérias, fungos e vírus. Mesmo quando é física, toda comida pode ser afetada. O inseto caiu num copo de leite. Ela tomou o leite e depois viu que tinha um inseto e não consumiu o inseto. Só que todo aquele leite já pode ter sido contaminado por alguma bactéria que foi trazida por aquele inseto. O nutricionista explica ainda que uma infecção alimentar pode levar o consumidor até a morte. Idosos que já tem um sistema imune mais deprimido, fora para as crianças, pessoas que têm, às vezes, alguma doença autoimune também, alguma doença que faz com que ela tenha a imunidade mais baixa também. Então essas pessoas podem ter também, quando são acometidas por intoxicação, um impacto maior daquela bactéria, daquela doença. O Ministério da Economia vai auxiliar a regularização fiscal de cerca de 1 milhão e 900 mil devedores da União. E o programa ele chama Contribuinte Legal, que vai justamente auxiliar esses devedores da União. Se você é empresário e tem essa dívida com o governo, então se prepare. Só no ano que vem o governo deve arrecadar mais de R$ 3 bilhões com esse ajuste e acerto nessa circunstância. Então você que é empresário, se prepare. Pode ser que já comece a receber a documentação de cobrança referente a isso. O principal objetivo da portaria é permitir que o contribuinte que não cometeu fraudes e está devendo para a União, possa pagar o que deve. Quem entrar na negociação tem a cobrança do débito suspensa e é excluído do CADIN, a lista de devedores. São duas as formas de renegociação. Quem tem débitos maiores do que R$ 15 milhões pode receber uma proposta da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ou fazer sua própria proposta. Mas se a dívida for menor, basta que o devedor entre na chamada transação por adesão. Neste caso, ele recebe uma proposta e, se aceitar, tem acesso ao parcelamento em até 180 meses e a possibilidade de amortizar ou liquidar a dívida com precatórios fiscais, por exemplo. Esses descontos de até 50% sobre o total da dívida, sendo que ele pode aumentar para até 70% no caso de devedor pessoa física, empresário individual, microempresa, empresa de pequeno porte ou empresas em recuperação judicial. A ideia do governo federal é facilitar o pagamento dessas dívidas com a União. Com isso, o devedor regulariza a situação, pode manter a empresa aberta e os empregados trabalhando. Já o governo federal pode arrecadar mais para investir em políticas públicas, além de conseguir receber valores de dívidas que antes eram consideradas irrecuperáveis. Tele Brasil Notícias E vamos aos nossos comerciais. SUS aceita tratamento alternativo à medicina tradicional. Uso incorreto de antibiótico estimula a superbactéria. E mais ainda, CPI de fake news ouve especialistas em checagem de publicações. Você sabia que o Bar do Prínio, o original, está na Casa Verde? Aqui é o tradicional e premiado Bar do Prínio, o original. Onde você encontra os mais saborosos peixes, tanto de água doce como do mar. Exemplo, temos tilápia, aruanã, pintado, bandejo, linguado, meca, dourado do rio e dourado do mar. E o nosso famoso jato, tucunaré. Muitas mais opções. E não se esqueça, todas as quartas e sábados, aquela suculenta feijoada acompanhando o joelho de porco. Venha nos visitar e saborear as delícias que o Bar do Prínio tem para você e sua família. Sem contar as cachaças de todos os estados brasileiros. Só aqui no Bar do Prínio, o original. Rua Bernardino, Fran Ganiello, 458 Casa Verde. Telefone 38 57 09 99. Bar do Prínio, o original e premiado. É só aqui na Casa Verde. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato. Há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oi Apoc 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229 1186. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias e lembrando que além da exibição na sexta-feira, para você, nós temos também na terça-feira, no horário específico e bem agradável, para que você possa estar acompanhando a programação às 13 horas. Na sexta é às 17 horas. Você também pode participar conosco através do nosso Facebook, que é o Tele Brasil Notícias. E mais ainda, quer mandar alguma correspondência ou entrar em contato direto conosco, nós temos o e-mail, que é telebrasilnoticias.com. Bom, vamos falar agora sobre tratamentos alternativos. Interessante que o SUS oferece tratamento alternativo à medicina tradicional. Exatamente. As práticas integrativas são tratamentos de saúde alternativos à medicina convencional, com benefícios, inclusive, comprovados para os pacientes. E é por isso mesmo que são oferecidos também pelo SUS, Sistema Único de Saúde, aqui no Brasil. Eunice, até pouco tempo, apresentava um alto grau de ansiedade e muita dificuldade para dormir. Levantava, ia para o outro quarto, ligava a televisão, não dava certo. Tentando fazer as coisas, mas não conseguia fazer. Para ajudar a melhorar o quadro, além do tratamento convencional à base de medicamentos, a Eunice, há seis meses, começou a fazer sessões de reiki. Hoje se sente bem melhor. Até sorrindo melhor, porque isso está sendo uma maravilha na minha vida. Estou mudada. O reiki é uma terapia que consiste na imposição das mãos para canalizar a energia, buscando o equilíbrio entre o corpo e a mente. Literalmente, é colocado a mão em cada ponto do corpo daquele cliente, para que ele receba essa energia. E a energia vai agir nele da maneira que o cliente precisa. Porque o reiki é uma energia inteligente. Então, não interessa muito como é feito. Basta que o cliente receba, aceite a energia. E nós vamos colocando as mãos por todo o corpo dele. Pode ser sentado, pode ser em pé e pode ser deitado. Olha, a sensação é de leveza. E o reiki é apenas uma das 29 práticas integrativas e complementares oferecidas gratuitamente pelo SUS. Evidências científicas têm mostrado os benefícios desse tipo de tratamento integrado entre a medicina convencional e as terapias alternativas. As práticas são indicadas para quem sofre de vários males e distúrbios. Mais comumente, indica-se para distúrbios de ansiedade, depressão, insônia, distúrbios do sono propriamente. Mas nós temos tido boas respostas também, no caso, como eu sou dermatologista e também atuo com essas práticas, nós temos vários pacientes com urticária, psorias e dermatites, inflamatórias em geral, úlceras de perna, com melhora significativa quando são associadas essas práticas ao tratamento convencional. Pele Brasil Notícias Agora vamos falar um pouquinho de você que tem aí uma caixa de remédio na sua casa, dá uma dor de cabeça, vai lá na caixa, pega o remédio. Dá um... Ah, vizinha, falou que... Tomando aquele remédio, ou vai por aí, busca qualquer remédio para que você tenha tratamento. Mas preste atenção que esse uso incorreto de antibióticos tem estimulado e estimula realmente o crescimento de superbactérias. E olha que a superbactéria é muito mais difícil de ser combatida e pode levar a pessoa até a morte, né? Infecções como pneumonia e tuberculose estão se tornando mais difíceis e, às vezes, impossível de se tratar. Isso mesmo, vou repetir, ó. Infecções como pneumonia, tuberculose estão se tornando mais difíceis e, às vezes, até de se tratar, ou impossível. O uso incorreto de antibióticos tem estimulado o crescimento de superbactérias. Mas veja o que fala agora a Organização Mundial da Saúde. Ela fez um alerta que até 2050, até 2050, o número de pessoas que podem morrer por causa das bactérias resistentes devem aumentar mais de 10 vezes, chegando a 10 milhões por ano. Isso mesmo. Então, se você tem esse hábito, cuidado! Porque tem doenças que você tomou um medicamento, elas não têm efeitos com os medicamentos que estão oferecidos hoje. E isso pode, como eu disse, trazer seras consequências e até a morte. As recomendações para o uso dos antibióticos são bem conhecidas. Para mim, antibiótico é só quando eu vou ao médico e aí ele me passa essa prescrição. E sempre regradinho e no período que ele fala. Tomo muito cuidado com a questão de horário para não ter nenhum problema. Os antibióticos são fundamentais para o tratamento de inúmeras doenças. Mas o uso inadequado e excessivo causa um problema grave. A proliferação das superbactérias, que podem não responder aos medicamentos. Isso acontece porque as bactérias podem sofrer mutações. A estimativa da Organização Mundial de Saúde é de que pelo menos 700 mil pessoas morram por ano de doenças resistentes a antibióticos. E se o quadro não se alterar, o número de mortes pode chegar a 10 milhões por ano até 2050. Por isso, o tema está entre as maiores preocupações em saúde pública do mundo. A advertência vale para o uso humano, como também para a aplicação de antibióticos em animais. A utilização de antibióticos na pecuária também influencia na resistência bacteriana e no futuro, depois, causando infecções em humanos com bactérias multiresistentes. Então, a gente tem que diminuir a utilização de antibióticos na saúde humana e na saúde animal e como promotor de crescimento também na pecuária. No Brasil, o consumo de antibióticos é de quase 23 comprimidos por dia, a cada mil habitantes. É o maior entre os países americanos com dados disponíveis. Seguido por Bolívia e Paraguai, com 19 doses diárias, e Canadá, com 17 comprimidos. A pesquisadora explica que é possível reduzir o uso dos antibióticos e medidas simples podem ajudar. Lavagem das mãos, alimentação saudável, vacinas, sempre que a gente tem disponível, tomar as vacinas que existam, que tenhamos saneamento básico, que os hospitais tenham qualidade para atendimento dessa população, que a gente vai diminuindo o número de infecções e diminuindo, assim, a resistência bacteriana também. O assunto hoje bastante em voga é a questão do fake news. Você entra ali no Face, tomar cuidado, você acaba divulgando, até participando de coisas que não são verdadeiras. E é um problema sério. Inclusive, a CPI da fake news ouviu especialistas em checagem de publicações. A CPI mista da fake news, inclusive na última terça-feira, ouviu jornalistas especializados em investigar a veracidade de publicações. Nós não temos a continuidade, mas na quarta-feira ela iria, inclusive, ouvir uma pessoa que fez parte da própria presidência da República e queria comentar alguns assuntos nesse aspecto, inclusive as informações que você vai acompanhar no próximo jornal que nós estivermos gravando aqui. O objetivo dos integrantes da comissão é entender como profissionais da imprensa desmascaram publicações falsas e o caminho para chegar aos autores das fake news. Essa é a nona audiência pública da comissão, que foi instalada no mês de setembro. O senador Nelsinho Tradi comentou o papel da mídia na fiscalização de notícias falsas. É muito difícil você não ter um parlamentar, alguém na vida pública que não tenha sofrido alguma calúnia, alguma difamação através de uma notícia falsa e eu penso que chegou o momento de nós estancarmos essa questão. A imprensa tem como vértice principal a ética e a informação verdadeira e nós temos que enaltecer cada vez mais esses princípios. E na quarta-feira, a CPI deve ouvir a deputada federal, Joyce Hasselman. A expectativa é que a ex-líder do governo no Congresso esclareça declarações sobre milícias digitais feitas em suas redes sociais. O depoimento da parlamentar estava marcado para o mês de novembro, mas a sessão acabou sendo adiada. Pele Brasil Notícias Chegou aquele momento mais esperado, vamos falar um pouquinho do presidente da República, Jair Bolsonaro, que participou da formatura lá dos Agulhas Negras. Isso aconteceu no último sábado, foi um dia especial para uma turma de cadetes do Exército. Inclusive, depois de quatro anos, eles se formaram na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro. E a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, foi importante e também de outras autoridades ali presentes. Depois de quatro anos na Academia Militar das Agulhas Negras, 425 cadetes de várias partes do Brasil e nações amigas, como Angola e Paraguai, se tornaram aspirantes a oficiais. É o primeiro posto da carreira de oficial combatente do Exército Brasileiro. O Programa de Graduação em Ciências Militares da AMAM é reconhecido pelo Ministério da Educação como um curso de graduação universitária. O marco da formatura é a entrega da espada de oficial das mãos dos familiares dos militares. Eles vão carregar a arma para o resto da carreira e saem daqui preparados para comandar pelotões e subunidades do Exército. Major da Força Aérea Brasileira, este militar estava emocionado com a formatura do filho mais velho. É uma emoção muito grande, a gente realiza um sonho junto com eles, né? Esses jovens ingressam aqui ainda prematuros e aqui eles têm uma formação excelente. A gente fica muito orgulhoso de contribuir com a nação. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia e entregou a espada para o primeiro colocado da turma. Bolsonaro se formou na Academia Militar das Agulhas Negras em 1977. Ele parabenizou os militares pela conquista, reafirmando o compromisso com a democracia. Bolsonaro chegou em Resende na sexta-feira para uma cerimônia na fábrica de combustível nuclear. A noite, ele foi acompanhado da primeira-dama, Michele Bolsonaro, para um tradicional programa, Comer Cachorro Quente, em um trailer próximo da Amã. Vários admiradores se aglomeraram no local para ver o presidente. Tele Brasil Notícias E veja, a seguir, governo lança campanha de incentivo ao voluntariado e polícia em ação, vem aí! Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229 1186 Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio, há 40 anos servindo o melhor peixe do Amazonas. Venha saborear nosso pacu com pirão, tambaqui com batatas sotê, araúanã com batatas do Plínio. Tudo acompanhado da cachaça de jambu, de Belém do Pará. Bar do Plínio, Rua Bernardino Fanganiello, 458 na Casa Verde, reservas 3857-0999 Estamos apresentando Tele Brasil Notícias Estamos de volta, vamos falar um pouquinho do Opalhão, ali na rua Oiapoque 89, ali no Brás. Lembrando que você que está buscando aquele presente agora para o Natal, Ali você encontra artigos de artesanato, aquela cesta que você está querendo colocar os itens aí para a sua festa de Natal, para dar de presente. Lá você encontra também tecidos e outros itens lá, tudo na linha de artesanato aí para você. E ele tem ali itens de todo o Brasil praticamente, mas das regiões principais, que inclusive são tecidos ali à mão, são feitos, fabricados à mão ali. O Palhão Artesanato está ali na rua Oiapoque 89, como eu falei. Eu vou dar um telefone aqui, que às vezes a pessoa, mas ele não fala, ó, 3229-1186, dá uma ligadinha lá. Fala, ó, eu vi no Tele Brasil Notícias e eu quero dar um abraço a toda a equipe que tem me apoiado também E ao Guimarães, para os nossos cumprimentos especialmente. Bom, vamos agora falar, então, da questão que está em falta hoje, né? Muitos fazem serviço voluntário, mas às vezes tem um reconhecimento por aquela instituição pessoal em qual ele é voluntário ali. Mas o governo federal lançou a campanha de incentivo ao voluntariado. E é uma coisa muito importante. Ser voluntário é participar da vida ativa da população, oferecendo um pouco do seu tempo. Sete milhões de brasileiros dedicam parte do tempo a auxiliar outras pessoas. São os voluntários. E para homenagear esses brasileiros, o governo federal lançou a campanha publicitária do programa Pátria Voluntária. Com o tema Fazer o Bem é para você também. A campanha estará na TV, cinema, rádio, internet e redes sociais. E traz exemplos reais dessas pessoas que contribuem para uma sociedade melhor e mais justa. Acesse gov.br barra Pátria Voluntária. Governo Federal. Fazer o Bem. A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, o Pátria Voluntária, lançado em junho deste ano. Segundo a presidente do Conselho do programa, a primeira-dama Michele Bolsonaro, a ideia é aumentar a participação dos brasileiros em ações voluntárias. Vamos estimular o trabalho voluntário em nosso país. O Pátria Voluntária vai estar presente em todos os estados brasileiros, sempre organizando atividades que aproximem os voluntários de grupos de pessoas que precisam de ajuda. Essa é a essência do voluntariado de nossa missão aqui em Brasília. O ministro da Cidadania explica que o objetivo não é substituir o Estado, mas somar forças para melhorar a qualidade de vida da população mais vulnerável. A cooperação e a solidariedade foi o motor do desenvolvimento da sociedade humana, de não deixar as pessoas para trás, de não deixar os que mais necessitam, os mais vulneráveis, os inválidos, as crianças, sem proteção. E isso foi feito de forma espontânea pela sociedade. Está dentro do ser humano o sentimento de compaixão. E esse sentimento é que move o voluntariado. Tele Brasil Notícias. Estamos de volta e eu quero agradecer a sua audiência também, a pessoa que corta meu cabelo lá, a Loura, né, Loura, lá no Espaço VIP. Ela está ali na rua Benjamin Constant, aqui pertinho, no centro de São Paulo. Muito obrigado aí pela sua audiência. Ela até agradeceu que no programa anterior comentamos um pouquinho sobre ela. E um abraço a toda a equipe ali, né, são gente boa trabalhando ali, cuidando da aparência pessoal, não só do apresentador, mas também de outras pessoas. E veja a seguir, Polícia em Ação! Você sabia que o Bar do Prínio, o original, está na Casa Verde? Aqui é o tradicional e premiado Bar do Prínio, o original. Onde você encontra os mais saborosos peixes, tanto de água doce como do mar. Exemplo, temos tilápia, aruanã, pintado, bandejo, linguado, meca, dourado do rio e dourado do mar e o nosso famoso jato tucunaré. Muitas mais opções. E não se esqueça, todas as quartas e sábados, aquela suculenta feijoada acompanhando o joelho de porco. Venha-nos visitar e saborear as delícias que o Bar do Prínio tem para você e sua família. Sem contar as cachaças de todos os estados brasileiros. Só aqui no Bar do Prínio, o original. Rua Bernardino, Fran Ganiello, 458 Casaveiro. Telefone 38 57 09 99. Bar do Prínio, o original e premiado. É só aqui na Casa Verde. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229 1186. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. E está começando, dentro do Tele Brasil Notícias, a partir de agora, Polícia em Ação. E como não poderemos deixar de comentar um assunto que está em voga, quer na TV aberta, TV fechada, na internet, que é a tragédia em Paraisópolis, mas que revela lá dentro uma grande carência. As nobres mortes que ocorreram na festa em Paraisópolis, inclusive, marcaram o bairro, que, de um outro lado, sofre com diversos tipos de carências. Mas, dentro dessas carências, existem pessoas que são moradores ali, da própria comunidade, que mostram e tentam reconstruir uma outra história de Paraisópolis. Mas, olha, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, ele anunciou, inclusive, que vai entrar nessa questão de programas sociais, porque vai criar novos programas para a comunidade de Paraisópolis, e, inclusive, não só para ela, mas também para Heliópolis, as duas maiores favelas da nossa capital paulista. Dória ainda disse que ficou chocado com os vídeos que mostram PMs agredindo jovens nessas comunidades e pediu a revisão do protocolo ou dos protocolos da polícia para esta ação. Ele afirmou, ainda, que as comunidades de Heliópolis e Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, vão receber programas como o de esporte, qualificação profissional e lazer. A medida vem, justamente, após a ação da polícia, neste baile funk ali de Paraisópolis. O que nós queremos comentar é que qualquer administrador que cuidou, quer governador, quer prefeito, tem que ter essa consciência de que não basta dar à população emprego, moradia, precisa haver lazer, qualquer... Você lembra o nome daquele joguinho, Pedro, que tem lá, que constrói a cidade, que ele constrói o local para a diversão, nas praças, etc? Lembra o nome? SimCity. SimCity ensina você a administrar, se você quer saber. Se você não cuidar direito, acontece uma série de coisas. O Pedro está aqui comigo e ele dá as dicas aí para você. Mas o que eu queria comentar, gente, uma boa administração resulta em não haver, justamente, situações como esta. Porque, veja, se os órgãos têm essa possibilidade... Não adianta fazer um final de semana com um grande evento. Tem que ter eventos localizados ali, né? Música, ambiente de treinamento, esporte. Só que tudo isso tem que ser feito, não só agora, mas por todos aqueles representantes do governo que já passaram ou vão passar mais à frente a cuidar de São Paulo. Não só de São Paulo. Em outros estados, eu creio que tenha também as mesmas circunstâncias. O que eu queria comunicar quando eu falei sobre aprender a administrar. A administração envolve trabalho, moradia, diversão e a questão da saúde da população. Isso tem que vir em primeiro lugar. Mas vamos acompanhar esta matéria que mostra as ações de pessoas na própria comunidade de Paraisópolis que estão realizando algo para mudar a circunstância ali, apesar do que existe hoje em Mídia. Renata nasceu aqui em Paraisópolis. Há 10 anos, ela recebe equipes de filmagem na favela e hoje emprega 5 pessoas. Sou mãe de um adolescente, então eu sei as dores e as delícias de ter um filho que sai de madrugada, mas eu também sei o quanto é bom quando a gente traz um projeto e que funcione, que a gente mostra que dá certo, que tem como fazer tudo isso. A comunidade tem cerca de 100 mil moradores e fica no meio da região do Morumbi, que tem um metro quadrado entre os mais caros de São Paulo. Muitos moradores da favela trabalham para a parte nobre, em lojas e prédios da região. Mas dentro de Paraisópolis também existe muito movimento. Você tem uma ideia, o PIB de Paraisópolis é 608 milhões de reais por ano e tende a crescer. Onde as políticas públicas mal chegam, quem é daqui cria suas iniciativas e se destaca nacionalmente. Paraisópolis tem sua própria vida econômica e cultural. O repórter Brasil já contou a história da professora Mônica Zonta, que mora na comunidade. Ela desenvolveu na escola pública o projeto Programando Problemas, que por meio da matemática ensina tecnologia e programação para os estudantes do ensino fundamental. A iniciativa foi finalista de um dos mais importantes prêmios de educação neste ano. Costumo dizer para eles que eu ensino e eles me ensinam. A gente troca a aprendizagem, então isso me traz muita satisfação. O estilista Alex Santos é outro morador de Paraisópolis que ficou conhecido nacionalmente. Ele idealizou o projeto Periferia Inventando Moda, que oferece aos jovens do bairro oficinas de passarela, maquiagem e fotografia. No ano passado, o projeto foi certificado pela USP como uma escola de moda. Resgatar a autoestima delas, resgatar a essência delas, resgatar a união entre a família, porque a gente consegue modificar um modelo, mas depois o modelo começa a mudar de uma forma que consegue mudar a família inteira. Aluno de balé em Paraisópolis desde os 8 anos de idade, David enfrentou preconceito e diversas dificuldades. Já passou por dois incêndios na favela. Mas o sonho da dança sempre falou mais alto. E junto com o balé Paraisópolis, David já é premiado em festivais Brasil afora. Desde pequeno eu quero dançar, eu quero seguir minha carreira como bailarina profissional, ser professor de balé. Se o Paraisópolis fosse uma cidade, estaria entre as 300 maiores do país. Ou seja, precisamos de muito investimento, precisamos pensar o jovem, porque depois, se a gente não pensar agora, fica muito mais difícil. Pois é, você está no nosso quadro, que é o Polícia em Ação. Sentei um pouquinho, porque muitas coisas que estão acontecendo hoje em São Paulo e no Brasil é para você ficar ou de cabelo em pé ou realmente precisar até sentar para comunicar melhor, né? E no centro do Rio de Janeiro, você lembra do fato da semana? A pessoa fez sete reféns. E por quê? Questão também de que ele morava num local que tinha barulho até altas horas da noite. Então esse homem, armado com uma faca, ele invadiu esse bar, porque ele morava em cima do bar, né? No centro do Rio de Janeiro. E chegou ao ponto de estar num dia desafiador, porque ele fez o quê? Sete pessoas reféns. Dos sete reféns, três são funcionários, inclusive, da EBC, empresa Brasil de Comunicação. E o que aconteceu finalmente? A polícia precisou de horas de negociação para começar a libertar as pessoas. Se você tem uma ideia, esse sequestro ocorreu no dia 29 de novembro, às 15 horas, quando esse homem entrou no bar, armado com essa faca. E de acordo com as informações das pessoas que trabalham ou moram próximo ao bar, o homem seria conhecido das vítimas e, inclusive, mantém um ponto de venda de caipirinha na própria região. Sim. Talvez você fale, poxa, mas o que aconteceu com ele? É aquilo. As circunstâncias hoje afligem tantas as pessoas que elas acabam perdendo o controle fácil. Só que eu digo uma coisa, perca o controle, mas não perca a sua dignidade. Depois das duas horas da tarde, um homem armado com uma faca invadiu esse bar na Lapa, região central do Rio. Ele transformou as pessoas que estavam no local em reféns. Quem passava pela rua, quando o sequestro começou, conta o que aconteceu. Tinha um cara batendo de boné e de camisa amarela, batendo na porta verde, estava meio aberto e tinha alguém dentro, mas eu não dava para reconhecer se era um homem, se era uma mulher, né? Aí alguém falando para eu, de fora, batendo, dando porrada, falando, ó, sai, sai, sai aí, para a gente conversar, sai aí, sai aí. Aí eu continuei andando, né? O pessoal da rua ficou meio assim, ah, é uma briga comum e tal. O sequestrador trabalha vendendo caipirinha como camelô e mora na região. Ele teria brigado recentemente com o dono do bar. Ele mora em cima, em cima tem uma moradia, é moradia, é residência. E ele estava incomodado com o barulho em cima do bar. E aí estava tendo discussão com ela devido ao barulho e devido ao problema dele ser camelô e devia estar botando na calçada também. Negociadores do batalhão de operações especiais cercaram o local e iniciaram as negociações. Eu acho que ele surtou ele. Não é uma mal pessoa, não é... Entre os reféns estavam a dona do bar e três funcionários da EBC, a empresa Brasil de Comunicação. Assim que soube do caso, a direção da EBC ofereceu apoio para as vítimas e parentes. Esta foto tirada por um dos reféns mostra o sequestrador de boné. O primeiro a ser libertado foi o funcionário do almoxerifado da EBC, Sérgio Gomes. Depois, o sequestrador libertou outro refém e a dona do bar. As negociações continuaram. Os homens do batalhão de operações especiais contavam com o apoio de um amigo do sequestrador para tentar uma rendição. Eles conseguiram um avanço e mais um refém foi libertado. Ele tem melhorado bastante o comportamento dele. Iniciou com alguma agressividade e o passar do tempo, até mesmo o cansaço que a própria ocorrência vai gerando. Ele tem se mostrado mais perto de se entregar. Pois é, o Tele Brasil Notícias de hoje está chegando ao fim. Mas eu agradeço toda a equipe de apoio aqui da TV, também aos nossos companheiros, aos nossos colegas de profissão, que estão aí batalhando por uma boa comunicação e também uma boa informação na parte de notícias. E nós estamos de volta na próxima semana, sempre desejando a você uma boa semana, um bom dia e que Deus te acompanhe. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri